Com um piladão do nosso arquivo pra você não se esquecer da gente, inscreva-se, deixe o like e peça a charge que você quer ver, valeu! Alô! Alô, com quem falo? Quem tá falando? Karen! Oi Karen, quer falar com quem? Eu tenho uma proposta muito importante para o titular dessa linha, aliás podem ser duas propostas. Karen, eu vou falar por você e você só me corrige se eu tiver errado, pode ser? Mas o senhor não sabe quais são as propostas. Posso tentar? Não quer me ouvir primeiro? Não, me deixa tentar. Pois não, senhor. Olha, eu tô ouvindo aquele barulhinho típico de telemarketing aí no fundo, você me ligou com voz de vendedora de telemarketing. Não sei como eles conseguem, mas ficam todos falando igual. Eu tô no meio do meu expediente de trabalho e sei que essa conversa vai terminar com você, me oferecendo um produto ou um serviço que eu não tenho, um produto ou um serviço que eu já tenho, ou um pacote que pode dar upgrade em algum produto ou serviço que eu já tenho. Em todos os casos eu vou dizer não, porque como eu disse, eu tô no meio do expediente, tem cortes acontecendo na empresa, tô tenso e acho essa invasão de privacidade um saco. Então já te adianto, não me liga mais. Acertei? É, essa seria uma das propostas. A outra era pra lhe oferecer justamente se o senhor não quisesse me ouvir, senhor. Tá bom, tá bom. Qual é a segunda proposta? Minha segunda proposta é que o senhor vá tomar no meio do c... Porque eu tenho filho pra criar e a vida já tá difícil sem aguentar gente mal educada que não respeita meu trabalho. Hã? Ô, 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 Karen? Karen, Karen? Novo aqui? Bem-vindo, eu sou a Karen. Ó, o trabalho não é fácil não, eu tô aqui porque eu perdi meu emprego, a gente aguenta muita grosseria. Mas com paciência, com calma, você vai pegar o jeito. Hã? Hã? Prazer, Karen. Advocacia Bela Boste, assessoria do Banco Idaí, meu nome é Carlos, hein, que posso ajudar? Moço, você pode me ajudar tirando o meu número do seu cadastro, parando de me telefonar 20 vezes por dia e me mandar torpedo ameaçador. Estou falando com Lúcia Esferogato da Silva. Não, não, esse é o problema, eu já avisei que esse celular não pertence a nenhuma Lúcia. Esse número de celular é meu e vocês estão me infernizando. Desculpe pelo incômodo, estou solicitando a retirada do número, mas ele ainda deve ficar no sistema por 48 horas. 48 horas, foi o que vocês me disseram quando eu liguei há três dias. O mundo tá informatizado, aperta um botão, um delete aí, me deixa em paz. Vai dizer que você não consegue fazer isso? Hã? Eu posso ser bem sincero? Claro! Lúcia, chega desse showzinho, renegocie o débito comigo e pague o cartão de crédito, senão nós vamos transformar a sua vida no inferno. O quê? Eu tenho voz de Lúcia? Lúcia, nomes não tem vozes, pessoas tem nomes e vozes. Quem conhece a pessoa pode até reconhecer a voz, mas como eu não te conheço como pessoa e tudo que eu sei de você é que você é uma caloteira safada que não paga suas contas, tanto faz se você é uma mulher com voz de homem, um homem com voz de mulher, um homem que decidiu ser mulher... Eu não sou essa tal de Lúcia! Você chegou a fazer a cirurgia de redesignação sexual? O quê? Chegou a... Clic, cortar o bilhão fora. Não! Eu nunca fiz cirurgia nenhuma! Ótimo, menos mal, você não é mais a Lúcia, voltou a ser Joãozinho, sei lá. Mas as contas que você fez enquanto assinava como Lúcia, você tem que pagar, querida, porque o Ciro não ganhou e não tirou seu nome da Serasa. Eu quero a cópia dessa conversa! Oi, amiga? Operadora de celular grava conversa, Polícia Federal grava conversa, a Vaza Jato grava conversa, aqui é a empresa de cobrança. Você tá gravando? Claro que não! Que bom, também não. Posso repetir na sua cara que você é uma caloteira enroladora. Eu vou processar vocês! Mereço sem tempo, irmã. Não, não, Lúcia, nós vamos processar você. O banco que você deu o cano contratou a gente pra processar você. Eu não me chamo, Lúcia! Tá bom, qual o seu nome? Eu... eu não sou obrigado a fornecer meu nome. É Lúcia, seu nome é Lúcia, sobrenome caloteira. Eu não tô acreditando nisso, vocês vão me pagar! Não, não vamos, e pelo visto nem você, né Lúcia? Vou desligar, tá? Não, ouse fazer... desligou! Desligou na minha cara! Lúcia querida, não deu certo, vamos trocar o número desse celular. Nem pensar, Alfredo! Todos os meus amigos têm o meu número. Então vamos dar um jeito de pagar esse banco. Com os dois desempregados? Como? Ai, Alfredo, tem hora que você é tão burro! Pronto, tá aqui o dinheiro, vamos pagar o banco pra esse celular parar de infernizar a sua vida e a minha. Onde você arranjou dinheiro? Vende o carro. Vendeu o carro? Uber era a nossa única fonte de renda! Hum... Alfredo, tem hora que você é tão burro! Alô, é do 192? Sim, é do SAMU, em que posso ajudá-lo? Eu tô com a perna maçucada. Você poderia chamar a sua mãe? Mamãe não tá aqui, eu tô sozinho. O que houve com a sua perninha? Eu ouvi um balulho no quintal, ela é um disco voador. Aí o E.T. veio, deu um tiro de laio laser e aceitou meu zoelho, puxou meu cachorro com uma luz amalela e foi embora. Coloca um adulto na linha. Mas eu tenho 30 anos. Escuta, passar trote pra serviço de emergência é crime. Seu papai e sua mamãe podem pagar uma multa por causa disso, sabia? Não sabia! Vou desligar e não faça mais isso. Não, moço, espera! Poxa, esse meu problema de dicção atrapalha tanto a minha vida. Alô? Por gentileza, nesse número eu falo com a senhora Adriana Calotti. Sim, com dois L's e psilone no final. Dona Adriana, boa tarde. Aqui é do QuaseBank e essa ligação está sendo gravada. Tudo bem pra senhora? Gravar? Tudo bem. É sobre a dívida de R$ 1.280,00 que ainda se encontra... Espera, espera, já recebi essa notificação várias vezes e já respondi várias vezes. Mas, aqui conta como não pago, senhora. A senhora dispõe do comprovante de pagamento? Não, não disponho. Isso eu deixei bem claro por escrito pra vocês pelo aplicativo. Meu português é bem correto. Quando eu tenho dúvida, eu uso o autocorretor. A senhora não tem o comprovante? Querido, se você tiver o registro das conversas, vai ver que eu não tenho. A senhora poderia confirmar alguns dados para eu checar se o pagamento... Não, não tem que checar. Não tem pagamento porque eu não paguei. Eu acho um absurdo você estar me ligando pra cobrar. Eu vou ao PROCON. Senhora, ligações de cobrança como essa são legais. Você não tá me entendendo? Você é um robô? Inteligência artificial? Não, senhora. Eu sou uma pessoa e tal... Se é gente, por que você tá me ligando? Se eu quisesse gente me ligando, eu abriria conta no Banco do Brasil, no Itaú, no Santander... Desculpe, não faz sentido que essa... Vocês têm agência? Não, nós somos um banco 100% digital. Aí, confessou! Repete o que você disse. Somos um banco 100% digital? Eu abri conta aí pra não ter que aguentar a gerente me ligando pra oferecer investimento que paga menos que a poupança... Pra não ter que ir na agência pra desbloquear cartão... Pra não ter contato com gente! Eu abri conta num banco 100% digital! Se eu ligasse pra pedir empréstimo, eu ia conseguir falar com alguém? Não, mas através do aplicativo nós podemos oferecer... Através do aplicativo vocês podem cobrar. Propaganda enganosa. Se é 100% digital, não é pra ter gente! A senhora não gostaria de ouvir a proposta de desconto parcelamento? Senhora... Eu não vou te responder. Eu posso então estar transferindo sua ligação para o meu supervisor? Ha! E ainda tem supervisor! Vai, transfere! Aqui é um robô. Pague a conta, sua arrombada. Se não, vamos ligar todo dia. Depois, cobraremos do seu sogro, que é o avalista. Alô? Alô? Gente, quem esse robô pensa que é pra desligar na minha cara? Alexa, toque barões da pisadinha! Eu desliguei ela! Por quê? Vinho de 60 reais, Haroldo! Vai que ela conta pro robô do banco! Você é o próximo. Na fila. Seu atendimento acontecerá em menos de um minuto. Voz masculina, voz masculina. Por favor, senhor, voz masculina... Banco Ferrapobre, por favor, com quem falo? Ah, não, ah, não! É gente e é mulher! Não estou entendendo, senhor. Desculpa, é que você é gente. Eu percebi pela voz monótona. Se fosse robô, seria uma voz mais animadinha. Me desculpe se eu estiver enganado, mas... Você é mulher, né? Senhor, em que posso ajudá-lo, senhor? Bom, pra começar, por gentileza, se você for mulher, você poderia me passar pra um atendente do sexo masculino? Não, senhor. Eu não tenho como transferir sua ligação e não é política do banco atender esse tipo de solicitação, porque qualquer um dos profissionais está aqui pra atendê-lo com o mesmo empenho, senhor. Não, não, não. Pelo amor de Deus, não vai pensar que é machismo. Você é super competente. É exatamente o contrário. Eu ainda não estou entendendo. É que eu vi a campanha do banco dizendo que as atendentes do sexo feminino, mesmo as atendentes virtuais, sofrem agressões, assédio e de forma alguma eu quero ser indelicado com você. Se o senhor não tem a intenção de me assediar, não vejo por que não está fazendo o seu atendimento, senhor. É que eu não quero assediar, eu quero xingar. Sinceramente, senhor, acho que o senhor está equivocado. Nenhum atendente, nem homem e nem mulher deveria ser xingado. Eu não quero xingar o atendente, eu quero xingar o banco. Senhor, o banco ferrapobre agradece a sua ligação. Não, 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 não desliga, pelo amor de Deus. Eu tentei pelo WhatsApp, pelo Twitter, liguei ontem e a linha caía. Hoje foi 5 minutos de tecle 1 pra isso, tecle 2 pra aquilo. Quando eu consegui chegar no atendimento, eu era o 15º na fila e foi mais de 20 minutos até você me atender. Não desliga. Senhor, então por favor me diga em que eu posso ajudá-lo. É que era uma dúvida besta em relação a uma taxa de TED que apareceu no meu extrato, mas como o atendimento é uma merda, o atendimento passou a ser um problema, filha. Olha, eu não sou sua filha e como o senhor viu na campanha, o banco não está tolerando esse tipo de expressão grosseira, porque é uma violência contra nós mulheres. Aí, tá vendo? Essa merda desse banco me tirou até o direito de gritar e dizer que o atendimento é uma merda. O banco ferrapobre acredita que um futuro com mais respeito se constrói agora. Por causa disso, não aceitaremos violência verbal contra a nossa... Aaaaaaah! Ah, eu sou a Lênia, assistente virtual do sistema operacional do seu celular. Você deveria ter me desativado antes de jogar seu telefone na parede. Não, 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 não. Apesar de não ser humana, sua ofensa contra mim é um... Por favor, eu tenho filho pra criar. Preciso desse emprego. Olha, até eu tô chateado. Você foi muito bem no recrutamento, mas a gente só tinha uma vaga, Roberto. Roberta! Hã? Eu posso atender assim e dizer que meu nome é Roberta. Hã? Eu posso falar com meu chefe, hein?